E olha só, hein? Seja bem-vindo a mais um vídeo da Linux Chips e hoje eu estou aqui pra falar o seguinte. Na verdade, já vou trazer o resumo logo de cara aqui antes de vir a vinheta. Eu vou liberar agora um e-book completo pra que você possa aprender Secrets e Config Maps lá no Kubernetes de uma forma totalmente descomplicada e prática. E tem mais, eu vou te ajudar a ter esse entendimento na forma prática, mas enfim, toca a vinheta que eu vou explicar tudo certinho. Mas antes, antes, já deixa esse joinha marotinho aqui no vídeo, também compartilha nas suas redes sociais e coloca lá embaixo, lá embaixo assim, ó. Agora eu aprendo Secrets e Config Maps no Kubernetes. Vai! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Linux Chips e hoje eu estou aqui pelo seguinte motivo. Mano, eu peguei e compartilhei lá no Twitter, eu compartilhei também no Instagram e também no LinkedIn falando o seguinte, ó. Se bater a meta aqui de compartilhamento, de RT, eu libero o e-book pra vocês, tudo bonitinho, tudo maravilhosamente bem na segunda-feira. Hoje é terça, por que eu não liberei na segunda? Por quê? O Instagram falhou miseravelmente, hein? Você, galera do Instagram, não conseguiram bater a meta, enquanto a galera do Twitter e também do LinkedIn arrebentaram bater a meta e levaram vocês nas costas. Então hoje, terça-feira, eu estou aqui liberando esse e-book super completo e mais do que isso, eu vou liberar um plano de estudo, exatamente. Você que precisa aprender sobre o Kubernetes, mano, é agora. Você vai aprender agora na faixa. E vou te falar o seguinte, com uma pessoa que está desde 2016 ensinando o Kubernetes aí, em todo o Brasil, vou te dizer, fala ao redor do mundo, ao redor do mundo. Mas enfim, se liga que vai ter muito detalhe, eu vou começar a falar agora. Mas antes, dá um gole d'água, hein? Eu não estou com cerveja, mas eu estou com café, então saúde, cafezinho, ó. O que que acontece? Vamos lá, vou explicar pra você como que vai funcionar. Primeira coisa, o primeiro ato para que você possa descomplicar o Kubernetes na sua vida é fazer o seguinte, aqui embaixo está o link para que você possa ir lá no site da Linux Chips e fazer o download gratuito desse e-book sensacional demais, que está aparecendo aqui na tela em algum lugar da tela, certo? Vai lá, faz o download totalmente gratuito e já era. Esse daí é o primeiro passo. O segundo passo, você precisa compartilhar com todo mundo em todas as suas redes sociais, certo? Vai lá, compartilha. Olha só o e-book foda que não sei o quê, bababá. Faça isso, certo? Beleza. Terceiro passo, você está falando assim, ó, Jefferson, mas ó, Secrets Config Map, pra mim é um pouquinho avançado ainda. Eu estou um pouquinho atrás ainda, eu estou pegando algumas outras coisinhas, né? Pegando, entendendo o que é o Kubernetes e tudo mais. Calma, porque agora vem a parte que vai ser sensacional pra todo mundo. O que que acontece? Segunda-feira, dia 5 de junho, vai começar aqui um especial de Kubernetes, exatamente uma semana inteira dedicada ao Kubernetes pra te ajudar, pra que você tenha um entendimento e pra que você saiba tudo que é necessário, pra que você nunca mais passe perrengue nenhuma entrevista ou bate-papo com os amigos e tudo mais sobre Kubernetes. Eu vou descomplicar isso na sua vida, certo? Na segunda-feira nós vamos fazer o seguinte, eu tenho um livro chamado Descomplicando Kubernetes, ele tá aí, sei lá, desde 2018, 17, por aí, beleza? O que que nós vamos fazer agora é o seguinte, eu trabalhei esses últimos meses aí, os três meses, na reestruturação e também atualização de todo o conteúdo. Eu praticamente refiz totalmente o livro. Na segunda-feira, no dia 5 do 6, vai acontecer o quê? Vai acontecer uma live aqui no canal às 10 da manhã, exatamente às 10 da manhã, aonde nós vamos pegar e vamos fazer o merge. Eu vou pegar esse material que eu atualizei do livro Descomplicando Kubernetes e vou colocar lá no repositório. E digo mais, o livro é totalmente gratuito, certo? E tá lá no GitHub, você pode acessar, tudo bonitinho, vai lá, aprende, mano, é totalmente prático o aprendizado. Você vai lendo e você vai praticando, é sensacional demais. Então, segunda-feira, colem aqui, hein? Segunda-feira, dia 5 do 6, vocês vão receber o e-mail, tudo certinho, falando como que funciona e tudo mais, qual que vai ser o horário, o link, tudo bonitinho. Mas vai ser quando eu vou fazer o merge com o livro principal. Então, todo esse livro atualizado, totalmente atualizado em português, vai estar lá agora no repositório principal do Descomplicando o Kubernetes, beleza? Dito isso, o que que acontece? Na segunda-feira ainda vai acontecer a primeira aula, exatamente, para que todo mundo possa ter um entendimento do que é o Kubernetes. Eu tô falando a visão moderna do Kubernetes, que nem eu falei, eu tô aí no Kubernetes, sei lá, usando uns 8, 9 anos, sei lá quantos anos, já tô usando o Kubernetes. E ele teve vários momentos do Kubernetes, então nós estamos falando do Kubernetes moderno, do Kubernetes hoje, do jeito que ele é feito hoje, certo? Então, cola você que não sabe o que é o Kubernetes, não sabe como criar um cluster, não sabe como se movimentar no Kubernetes, esse vai ser o dia. Na segunda-feira, inclusive, você vai ter acesso a um cluster de Kubernetes para que você possa fazer algumas tarefas. E se você conseguir realizar as tarefas, ou seja, aprendeu tudo que eu passei durante a live, você vai lá e vai fazer o teste prático. Passou, você vai ganhar o quê? Um certificado falando que você concluiu o primeiro desafio. Olha só que sensacional, certo? Tudo isso na segunda-feira. Então vai ter o merge, né? Vai ter o novo livro Descomplicando o Kubernetes, totalmente gratuito. Lembrando o Kubernetes na vida moderna dele, certo? Totalmente gratuito lá no GitHub. Vai ser na segunda-feira que nós vamos fazer o merge, né? Que nós vamos disponibilizar lá 100% o conteúdo novo, certo? E também na segunda-feira vai ter a primeira aula para você ainda que está aí, ó, tentando entender o Kubernetes ou como utilizar o Kubernetes na sua vida. Vai ser na segunda-feira também. Vai ser live. Então, cola. Vai ser live, live. Não sei se vai ficar gravado ainda, porque eu não sei quantas pessoas vão assistir. Então, é o seguinte. Para você não correr o risco de ficar sem a live, sem esse conteúdo, cola. É às 10 da manhã, super tranquilo, sensacional demais, certo? E você que tem daily ou alguma coisa no trampo, já fala assim, ó, mano, segunda-feira, 10 horas, eu vou ter um compromisso. Não vai ter como. É um treinamento. É importante. Tá, papai? Explica direitinho como que é lá. Depois você vai ter até o certificado para mostrar para o seu empregador. Então, vai ser safe, tá ligado? Então, cola. Segunda-feira, 10 da manhã. Já sabe, hein? Aulona, livro e muita coisa a mais. Mas, Jefferson, é somente isso. É só segunda-feira. Não, não é só segunda-feira, não. Na quarta-feira vai ser o segundo dia. Nós vamos deixar terça-feira para que vocês estudem aquele conteúdo. E na quarta-feira nós vamos vir com mais uma live, exatamente, com mais conteúdo, com mais conteúdo prático sobre o Kubernetes. E aí nós vamos já avançando um pouquinho no conteúdo. É o dia que você vai ter um entendimento total sobre o que é um deployment, o pod, a stateful set, demon set, service. Tudo isso que é super importante para que você possa utilizar no dia a dia. Volume, enfim, muita coisa mesmo. Então, cola. E, mais uma vez, todo mundo que colar vai ter acesso também ao material, ao e-book totalmente preparado para esse dia, para essa quarta-feira. E quando que vai ser essa quarta-feira? Dia 7, né? Dia 7 de junho. Próxima semaninha aí, né? Hoje eu estou falando aqui, hoje é dia 30 de maio, certo? Terça-feira. Próxima semana, então, quarta-feira. Será o segundo dia desse intensivo sobre Kubernetes. E, mais uma vez, abordagem moderna do Kubernetes. Aprendendo tudo o que é de mais moderno no Kubernetes. Fechou? Como na quarta-feira vai ser muito conteúdo, eu vou dar dois dias para que vocês continuem estudando, certo? Quinta e sexta. Estudem lá, bonitinho. Vai ter muito material para que vocês possam estudar. E no sábado, outra live, exatamente, nós estaremos todos reunidos aqui, novamente, porque nós vamos para o terceiro live, terceiro dia de conteúdo, onde você vai aprender muita, mas muita coisa nova mesmo, como, por exemplo, você vai aprender mais sobre os config maps, secrets e ingress. Tem muita coisa interessante. Network policy. Tem muita coisa interessante para que você possa fechar o terceiro dia, ó, daquele jeito. Mais uma vez falando, né? Todos esses dias terá um ambiente para que você possa testar o seu conhecimento. Sim, vai ter um cluster Kubernetes, que você não vai pagar nada para acessar. e conseguir testar tudo aquilo que você aprendeu. Sensacional, hein? No sábado vai ser o fechamento, então vai ter lá um teste que vai ser mais pesado, né? Vai ter um desafio. Se você passar nesse desafio, o que acontece? Certificado da semana inteira. Aí vai ter a carga horária, tudo bonitinho, para que você possa utilizar na sua faculdade, ou seja, aonde você quiser, na verdade, né? Tá ligado? Para que mostre aí, ó, mano, ó, que na moral, aprendi Kubernetes com um maluco Zika, com uma comunidade Zika, de uma forma Zika, mano. Vai ser sensacional demais, né? Resumindo, então, recapitulando. Hoje é o primeiro dia desse esforço nosso para descomplicar o Kubernetes na vida de todo mundo. Primeiro dia hoje é o quê? Liberando o e-book sobre config maps e secrets. Aí você me pergunta, mas por que um conteúdo mais avançado logo de cara? Para mostrar para vocês que nós não estamos de brincadeira, porque senão vocês vão achar que é os eventos que fica aí o slidezinho, ó, o que é o Kubernetes, blá 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 blá. Não, aqui é na prática, conteúdo que você vai ver no dia a dia, quando você estiver trabalhando como Kubernetes engineer, ou seja lá o que for, uma pessoa dev que trabalha com Kubernetes, um DevOps que trabalha com Kubernetes, uma DevOps, enfim. Não sei o que você faz na sua vida, mas com certeza você vai falar assim, caraca, eu aprendi em uma semana o que eu estou vendo aqui no trampo, fazendo faz muito tempo e eu não tinha entendido ainda. Esse daí vai ser o objetivo nosso, tá ligado? O segundo dia dessa bagaça é quando? Próxima segunda-feira, exatamente, próxima segunda-feira, no dia 5 do 6, onde vai ter o quê? A nossa primeira live onde vai levar conteúdo. Depois, quarta-feira, no dia 7 do 6, segunda live com muito mais conteúdo, e depois fecha no sábado, terceira live no dia 10 do 6, é isso, né? Com muito conteúdo também. Lembrando que todos esses dias você vai receber, todo mundo que estiver na live vai receber material de apoio, um e-book igual esse que vocês estão recebendo hoje, vai ter um ambiente com o cluster Kubernetes para que vocês também possam brincar e utilizar e se divertir de montão, certo? Mostrar lá, olha só, aprendi isso, e aqui estou executando e está funcionando, tudo maravilhosamente bem. E mais do que isso, você vai fazer parte de uma lista de pessoas que estão correndo para quê? Para conhecer muito mais sobre Kubernetes, e mais do que isso, começar a criar material para divulgar com outras pessoas, trazer mais pessoas para trabalhar com Kubernetes, salvar vidas através do Kubernetes. É quente, estou falando sério. E não preciso dizer nada, que tudo isso aí é 0800 gratuito na faixa, certo? Um único detalhe é o seguinte, eu só tenho mil clusters para segunda-feira, então, se você está aí querendo colar, seja as primeiras mil pessoas a colar na live para que você tenha acesso ao seu cluster, e assim, conseguir acompanhar e desenrolar todo dia de treinamento, que vai ser sensacional. Eu não sei ainda qual vai ser a duração de cada live, mas eu estou achando aí que vai ser uma hora, uma hora e meia, duas horas no máximo, certo? Então já reserva aí na sua agenda, lembrando, segunda-feira, 5 do 6, quarta-feira, 7 do 6, e sábado, 10 do 6, durante a semana, às 10 da manhã, e no sábado, quando que horas que vai ser? 10 da manhã também, todos os dias, 10 da manhã, nós estaremos juntinho aqui, no nosso querido latrado YouTube, e em todas as outras redes sociais que nós fazemos parte, que você já está cansado de saber, certo? Se você não está ligado ainda, coloca lá no YouTube, Linux Chips, você vai ver que tem uma porrada de coisa, se você não acompanha ainda todas as redes sociais, você está errado, e precisa corrigir isso, o quanto antes. No mais, muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até o final, quero que você faça o seguinte, curta esse vídeo, compartilha nas suas redes sociais, é nóis, vai. E você que está aí até o final, faz o seguinte, mano, não esquece aí, de estar aparecendo alguns vídeos aqui, já sabe, faz o que, clica nesses dois vídeos para assistir, e se inscreve no canal, caso você não seja inscrito, é nóis, vai, vou tomar um cafezinho aqui, toma um café também, eu estou igual o Silvio Santos, vai.